Salve minha rapaziada, boa pra nós, Deus abençoe primeiramente Pra você que não me conhece, prazer, meu nome é David Luna E sou eu que apresento essa bagunça rapaziada Não vou ficar de muito mistério pra vocês, o vídeo de hoje é referente ao projeto do carro, do Coro Louco Então a gente vai ali na oficina pra gente conversar com o Negão ali E pra gente poder montar uma caminhada Vou mostrar pra vocês toda a caminhada toda E é nós mesmo que vamos fazer e desembolar esse projeto aí Em nome de Jesus, minha tropa Então se você não é inscrito no canal, já se inscreve, já deixa o seu like Fortalece nós, rapaz, fortalece nós Fortalece nós, porque, mano, nós voltou, pai Nós voltou e com a ajuda de cada um de vocês daí a gente vai chegar longe Então chega de enrolação e bora pra oficina Rapaziada, estamos chegando aqui na oficina Mano, deixa eu falar com vocês Isso aqui é oficina, pico oficina de gringo Papo reto, ó G-Unity Isso aqui é tipo oficina de gringo, tá ligado? Para na porta também, mas é ousado Isso é busado Cidadores Vamos lá, deixa eu abrir a mala Eita, mara Ó lá A gente acha que aquilo ali, ó É um espanador, né? Espanador pra limpar o teto, mas não é não, pai Ah, você não vai não, né? Ah, aí é, meu bom Me desabençoe primeiramente Olha, negão Boa pra nós? Tá ligado Mano, vem montar a parada aí Montar aí a parada aí É, fica à vontade, mano Tá ligado G-Unity, pai Liga aí Isso aqui é tipo gringo Isso aqui é, meu, quando nós estamos nos steaks Só que a gente está aí no Brasil Tá ligado, mano Peseado, vem com nós Vem com nós Pega a visão Ó, ficou gato, mas é só a caixa, tá? Nossa, meu Deus Vamos ter que remover a banca, mas Mais tranquilo Pra não atrapalhar o negão Ó Globo do homem Os melhores amortecedores e bolsa Que está tendo no momento de suspensão a ar É o que o povo está falando, né? Comprei com a indicação da rapaziada Fórmula Pega, pronto Do zero, mano Do zero Ó Hoje nós vamos montar aqui Eu vou mostrar pra vocês os amortecedores As bolsas E a gente vai montar Os coxinhos A gente vai botar os coxinhos zero também Pra não dar problema Porque o coxinho é com rolamento Rolamento blindado Deixa eu focar aqui Rolamento blindado A gente vai montar tudo novinho pra vocês Isso aqui é coife batente Só que não vou precisar Aqui não Como o pai gosta de chorar, né? O vendedor mandou pra nós Vamos lá Vamos abrir aqui, né? Asiado Pega O forno Aqui eu preciso Foco Aqui as bolsas traseiras Com os amortecedores Do zero Pega a visão Só que as traseiras eu não vou precisar montar, não Porque hoje eu vim aqui só pra montar os coxinhos Nos amortecedores e bolsa Dianteiros Quer que tira o carro aí, pai? Pra guardar alguma coisa? Isso mesmo Chegamos nos 48 No segundo tempo Mano Vamos montar aqui Os coxinhos Porque precisa da pneumática, né? Porque se fosse Se fosse um aula normal Segurava o policar de pressão na asa Montava Mas aqui é bolsa E você está ligado, né? Então, rapaziada Se não estiver no jeito aqui Eu vou mostrar pra vocês Rapaziada Está aí, ó Na bala Coxinho montado na suspensão Aí esse aqui É a traseira Já mostrei pra vocês Aí precisa do coxinho Que é o carro, né? Coxinho traseiro Só que no dianteiro Eu resolvi comprar zero Pra montar tudo bonitinho Rapaziada Vídeo vão ficando por aqui Se você gostou desse vídeo E quer acompanhar o próximo capítulo Se inscreve Deixa o like E fortalece nós, pai Passa na hora, hein, quem? Passa na hora, é nós Passa na hora, hein, quem? 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 Obrigado.